Vibra! Vibra, meu povo! Muitos gols eles fizeram, na derrota nunca esmoreceram, nas vitórias muitas glórias. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. 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 Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor. Dá-lhe tricolor mais querido, e jogando um futebol insuberante, corações ele atingiu. Muitos craques passaram pelo time, muitos gols eles fizeram, na derrota nunca esmoreceram, Nas vitórias, muitas glórias. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. 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 Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor.